As redes sociais, a televisão e a música sexualizaram o nosso cérebro a tal ponto que 99% dos homens não tem mais controle sobre si mesmos e isso é apavorante, isso é um caos para sua saúde física e mental se você for um cara sexualmente inteligente e disciplinado somente isso já é um código poderoso de trapaça ou até mesmo de vantagem sobre os outros homens inclusive para viver uma vida acima da média com as mulheres, com a sua família, com o dinheiro com a sua motivação e com a virilidade que existe dentro de você, homem de valor então hoje eu vou caminhar, vou te dar a mão, nós vamos caminhar juntos eu e você irmão, por um caminho, por um processo simples de 7 etapas para dessexualizar e desintoxicar o seu cérebro tornando você muito mais atraente e forte, secamente falando começando pelo número 1, você demonstra nervosismo e desespero quando vê uma mulher linda ou então uma mulher de alto valor as mulheres são biologicamente programadas para procurar homens que as protejam ou seja, homens que garantam a sua sobrevivência isso é biológico, não sou eu que estou falando ou seja, um cara protetor, que façam com que elas se sintam seguras e se esse cara for um desesperado, um carente por ela você automaticamente já perde a sua graça e o seu valor mesmo que você seja bonito você vai ser um bonito frouxo, sem graça, sem sal que não é atraente aos olhos de nenhuma mulher por isso que às vezes você vê um cara feio com uma mulher linda porque esse cara tem sal, esse cara é protetor, ele é viril, ele é máscula entendeu a diferença? além disso, pode ser ainda que você nem fale com as mulheres porque a sua autoconfiança está destruída então para começar a sua jornada aqui junto comigo de disciplina sexual você tem que parar de assistir pornografia hoje pesquisas feitas no mundo todo já comprovaram que pessoas, que homens, que consomem pornografia tem menor desejo, peço atenção, menor desejo real e menor satisfação real na hora do ato e você sabe por que? é óbvio, devido as comparações quando você olha um vídeo e vê uma mulher com corpo escultural e você em casa e a sua mulher não é tão escultural você automaticamente compara e não tem o mesmo prazer um vídeo que foi feito para enganar você aquilo é um vídeo de marketing as mulheres não são assim, não fazem aquelas posições então não exige da sua mulher o que você também não dá para ela agora tem uma outra parte importante nessa pesquisa que mostrou que quando as pessoas param de assistir pornografia elas conseguem reverter em poucos dias os efeitos colaterais negativos você percebe agora a importância de você parar de ver pornografia? inclusive muitos casamentos terminam, não só casamentos, relacionamentos terminam por causa da pornografia e 95% dos casos é por causa do homem, o homem que consome pornografia mas eu sei, você sabe que não é tão simples assim às vezes você nem quer, mas tem coisas que te levam para esses sites então tem coisas que você vai ter que consertar primeiro e as dicas 2 e 5 que eu vou te dar nesse vídeo vão te mostrar como resolver esse problema inclusive você já deve ter percebido que quem consome pornografia perde uma energia incrível e um tempo valioso e quando eu digo tempo, é tempo mesmo eu já fui viciado, eu estou te falando de uma coisa que eu já vivi às vezes a gente fica tempos só para escolher o vídeo cara, meia hora para escolher o vídeo você imagina para fazer o ato depois fora toda a sua energia, só o que você põe no lixo energia e tempo esses que você deveria estar investindo em que? no seu crescimento pessoal é isso que vai se tornar um cara muito acima da média um homem de valor, de respeito houve uma pesquisa recente que descobriu que você que é solteiro pesquisa em média 2 mil perfis ou seja, olha, 2 mil perfis de namoro ou seja, está num Tinder da vida, sei lá, qualquer aplicativo desses e você demora em média, sei lá, 8 a 9 meses para encontrar a pessoa ideal e quando acaba encontrando essa pessoa, que é o relacionamento ideal esse relacionamento que deveria durar anos ou a vida toda não dura nada, devido a pornografia que a pessoa herdou que ela continuou, que já veio de antes de quando ela era solteira no entanto, Pornhub ou Xvideos que são os sites adultos mais em alta no mundo que eu sei que você conhece o tempo médio gasto dentro de cada um desses sites principalmente do Xvideos no Brasil é de 18 minutos você entendeu o que eu falei? 18 minutos é o tempo médio gasto dentro de cada site principalmente do Xvideos agora, sério, multiplique isso por um ano são mais de 4 mil minutos ou seja, cerca de, sei lá, 70 horas ou então 3 dias jogados no lixo no limbo pra destruir a sua vida então eu quero que você pare de gastar tempo com bobagens como essa e encontre o hobby positivo que eleve você como homem que te faça se tornar um homem de maior valor e respeito pode ser, por exemplo, olha eu eu faço Muay Thai eu faço Boxe eu faço Jiu Jitsu eu faço Academia eu faço milhares de coisas vários hobbies positivos que elevam a minha energia masculina sem eu precisar de masturrar fora que eu não tenho uma vida incrível com a minha linda esposa maravilhosa maravilhosa e eu só tenho uma vida incrível com ela inclusive sexualmente falando porque eu me livrei desse vício eu dessexualizei e desintoxiquei a minha mente do sexo e da pornografia que o sexo real com certeza todo dia o pai tá, né? todo dia também todo dia também não mas toda noite sim então vamos lá vamos supor que você vai começar agora agora uma dica prática, séria e real aqui eu quero que você comece um novo hobby e esse hobby eu quero que você direcione para negócios eu quero que você aplique a regra das 20 horas você conhece a regra? se você não conhece eu vou te honrar peço aí atenção se você chegou até aqui você faz parte do quê? você já deve saber, né? dos 3% das pessoas que desistem elas começam a assistir os vídeos e não vão até o final e sempre perdem o melhor e se você é um dos 3% eu quero que você vá aqui embaixo escreva pra mim escreva o código, sei lá 20 horas só bota isso 20 horas eu vou saber que você chegou até aqui que você tá acima da média que você faz parte dos 3% e vou te responder pessoalmente eu vou te honrar você me honra e eu honro você fechado? comenta aqui 20 horas e eu vejo você nos comentários comentou? bora pro conteúdo bom a regra das 20 horas afirma que se você se concentrar por 20 horas em uma nova tarefa e não precisa ser 20 horas seguidas, tá? você pode se tornar razoavelmente competente nessa área ou seja, nessa tarefa mesmo que você não saiba nada e seja começando do absoluto zero como por exemplo sei lá você quer aprender a ganhar dinheiro com a internet foca 20 horas em aprender a ganhar dinheiro com a internet procura vídeos no YouTube aqui no meu canal tem vários vídeos sobre isso por exemplo só pra você ter uma ideia de como isso é simples dá uma cerca de 45 minutos por dia por um mês você já tem 20 horas de aprendizado sobre algo que pode mudar o seu nível inclusive deixar mais rico e bem sucedido novos hábitos novas paixões te farão um homem muito mais atraente e poderoso e outra coisa ainda bom te deixar mais rico e eu vou te dar um ótimo exemplo aqui você pode estudar e aprender sei lá um novo idioma eu sugiro inglês que você aprende de graça na internet eu por exemplo aprendi sabe como? falando uma palavra nova apenas isso uma palavra nova por dia a cada dia eu aprendia uma palavra nova de inglês hoje eu falo o inglês básico graças a que? aprender uma palavrinha nova por dia uma palavra nova por dia você consegue fazer isso eu tenho certeza que você consegue e você viu como quando você vai novos hobbies novas paixões o seu cérebro vai desprendendo daquela sujeira sexual que estava preso antes isso começa a mudar a sua visão de mundo e os seus resultados pessoais também inclusive peraí você já deixou o seu like no vídeo ou o seu comentário para fortalecer o canal o jogo funciona assim eu te ajudo e você me ajuda e o melhor de tudo não custa nada deixa o like se inscreve no canal deixa um comentário fortalece time eu preciso de vocês que precisam de mim junto nós somos muito fortes então vamos lá sei lá exemplo número 2 você pode aprender a jogar xadrez eu sei que pode parecer um pouco chato no momento mas vai ajudar você a ter pensamento e visão de longo prazo vai ajudar você a ser mais estrategista e pensar com menos emoção e mais razão ou seja você vai ficar mais inteligente e estratégico se você quiser que eu grave um vídeo ensinando você a jogar xadrez do zero sei lá comenta aqui embaixo xadrez do zero só isso xadrez do zero três palavrinhas já sabe né se tiver 50 comentários pelo menos 50 eu gravo um vídeo ensinando vocês como eu aprendi a jogar xadrez do zero e como isso me deixou e pode achar você mais inteligente e estratégico vamos lá dica número 3 você pode aprender cara as possibilidades são infinitas marketing digital ou até mesmo uma arte marcial como eu falei antes eu faço os dois é como eu sempre digo eu não te dou dicas eu te dou exemplo tudo que eu falo pra você fazer é o que eu faço e outra habilidade outra skill que eu realmente desejo que você tenha pra subir de nível e desequilizar o seu cérebro é aprender sobre vendas todo mundo vende alguma coisa se você acha que não está vendendo alguma coisa ou está vendendo o que é mais caro de tudo o seu tempo pro seu chefe seu chefe compra o seu tempo e tempo é a única coisa que você não pode comprar não importa o quão rico você seja você nunca vai poder comprar mais um ano de vida pensa nisso não importa qual a sua profissão inclusive se você é funcionário ou empresário quem sabe vender está sempre na frente das outras pessoas quem sabe vender nunca passa fome quem sabe vender não passa dificuldade outra dica que eu posso dar dica número 7 é você ler livros e eu sei que talvez você não goste de ler eu também não gostava mas é ler livros que falem sobre um assunto que interesse você que possam te levar do ponto A que é o ponto que você está hoje pro ponto B que é o ponto onde você deseja chegar eu vou te dar aqui 3 dicas de livros pessoais meus que podem te ajudar a subir de nível cara sério em 2, 3 meses no máximo e esses livros são Os Segredos da Mente Milionária de T. Harvey Ecker cara livro fininho você consegue ler rápido esse livro aqui é incrível e mudou a minha mente vai por mim cara não tem como errar esses 3 livros vão mudar a sua mente do dia pra noite Os Segredos da Mente Milionária agora deixa eu mostrar o segundo Capital Erótico esse aqui eu tenho certeza que muito provavelmente você não conhecia olha aqui pessoas atraentes são mais bem sucedidas a ciência garante cara esse aqui é um livro um pouquinho maior já li ele acho umas duas vezes cara esse livro aqui é incrível e o dia que você ler esse livro a sua cabeça vai abrir a um ponto que você realmente nunca mais vai voltar como era antes agora eu vou te mostrar o terceiro que na minha opinião é o melhor de todos eu estou falando é claro do Marketing Viral cara Marketing Viral é o meu próprio livro nesse livro aqui ele é inclusive um livro fininho tem muitas páginas um pouco mais de 100 páginas e não é porque eu quero te vender não cara porque esse livro realmente eu coloquei aqui dentro tudo passo a passo que eu fialho usei para fazer o meu primeiro milhão de reais pela internet do zero do absoluto zero então se você que está vendo esse vídeo quer fazer o seu primeiro milhão os seus primeiros 10 mil 15 mil uma renda extra na internet e você não sabe por onde começar eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição desse vídeo eu não vou deixar o link do livro físico tá aqui ó você pode estar até embalado esse aqui ainda tá com plástico eu não vou deixar esse aqui esse aqui custa 200 reais tá eu vou deixar o do ebook é o mesmo livro só que numa versão digital ou seja ao invés de pagar 200 reais nessa versão aqui ele é tudo essa parte aqui toda com ouro ao invés de você pagar 200 reais você vai pagar só 39 reais tá mas é numa versão do ebook eu vou deixar aqui embaixo você compra e tem o mesmo conteúdo você pode acessar do seu celular diretamente o livro mais incrível do mundo como eu fiz pra fazer meu primeiro milhão de reais tá aqui dentro passo a passo do absoluto zero esses três livros vão mudar e explodir a sua mente vão destectualizar o seu cérebro e fazer você se tornar um homem bem sucedido basicamente do dia pra noite desde que você aplique o que você está aprendendo nos vídeos aqui do canal e nos livros que você vai ler e vamos lá pra dica número 8 cara você pode aprender e eu sei que na sua cabeça isso pode ser uma novidade era pra mim há 4, 5 meses atrás aprender a boxear a fazer boxe hoje você encontra aulas de boxe basicamente em qualquer academia já no valor incluso da sua mensalidade sem você pagar nada mais e por que fazer boxe? porque o boxe ele pode despertar em você um lado mais agressivo o seu lado mais viril a sua energia masculina você pode pôr pra fora ela sem precisar necessariamente ir pra masturbação por exemplo e fazer boxe deixa você mais inteligente mais confiante e com certeza muito mais forte muito mais protetor outra coisa muito séria que você precisa parar agora de fazer parar de ir na rede vizinha na social lá no tiktok e procurar pornofia mulher rebolando esse monte de coisa toda vez que você faz isso você acaba saindo daquele vídeo normalzinho de uma mulher bonitinha rebolando e indo pra onde? pro próximo nível x vídeo da vida e aí você acaba o que? ejaculando e quando você ejacula quando você goza você drena a sua energia masculina totalmente então presta bem atenção quando você ejacula a ocitocina a vasopressina e a prolactina todas essas três são liberadas e as duas últimas colocam o seu corpo em estado de profundo relaxamento e é por isso que você acaba ficando tão cansado a prolactina tem sido associada a satisfação de apetite sexual então você não apenas fica cansado mas também remove de dentro de você qualquer ação atividade pra se tornar um cara realmente atraente pra de fato ter uma relação sexual gostosa que vale a pena com uma mulher de verdade ou seja você está se matando aos poucos e não está notando isso não estava pelo menos até o vídeo de hoje esse assunto é muito sério quando você para com isso você começa a tornar um cara muito mais inteligente e muito mais atraente inclusive pra atrair a mulher ou a garota que você tanto deseja até porque se você é disciplinado sexualmente você não vai ficar por aí mendigando o carinho de qualquer mulher é ou não é? e não é só notificar não cara para de ficar procurando pra fim qualquer rede social fuja dessa droga eu sei que a maioria de vocês está olhando esse vídeo agora e falando cara mas eu só sigo um monte de menininha que rebola e fica postando tiktok ou instagram rebolando com a bunda com a raba com frasezinha da bíblia isso não faz mal cara isso faz muito mal porque você sabe pra onde te leva afinal de contas o que fica havendo um monte de putinha rebolando rabo na internet pra você aonde isso vai te levar vamos ser bem sinceros aqui se você quer ser um homem de valor aonde isso vai te levar principalmente se você é comprometido isso só vai te levar pra um buraco negro terrível de desespero e depressão e eu tô aqui pra te dar a mão pra você sair desse buraco antes que seja tarde demais preste atenção você se torna um homem de alto valor não quando você cede para qualquer mulher você se torna um homem de valor quando você tem total controle da situação e é aí sim que você se torna desejável é aí sim que você tem o poder de escolha e não mendigando pra ser escolhido até porque você sabe as mulheres estão acostumadas com que os homenzinhos frouxos e gados façam tudo que elas querem que a maioria são fracos são frouxos eles são tão pervertidos que não tem nem dignidade então se você quer ter controle total sobre os seus impulsos sexuais e você sente que nesse momento não consegue controlar eles eu sugiro que você vá pra uma academia ou então até mesmo em casa e faça um exercício difícil tô falando sério se você sente tanto o tempo todo a ponto de não conseguir se controlar presta atenção no que eu vou te falar um estúdio descobriu que fazer exercícios que te deixam cansados demais ou seja extremamente extenuados como boxe musculação carga progressiva qualquer coisa que deixe muito cansado é claro acabam naquele momento naquele momento diminuindo o seu apetite ou o seu desejo porque você tá tão cansado que você só quer o que? descansar e até legal você ver o porquê disso porque eles focam a sua atenção e a sua energia em outro lugar em ser um homem melhor um homem mais forte um homem protetor e não em gastar sua energia jogando fora isso é que você me entendeu bem né a energia que você vai gastar é a mesma os resultados é que vão ser diferentes além de fazer com que você tenha mais autocontrole você fica mais autoconfiante e fica mais forte o seu corpo fica mais bonito a sua saúde melhora outra coisa importante quando você não tem autocontrole sobre seus impulsos sexuais isso pode fazer com que você se torne pai antes do momento que você gostaria ou desejaria e na minha visão na minha visão de mundo existe algo que eu chamo de sequência de sucesso é uma fórmula eficaz pra quem vive em um país desenvolvido onde se você fizer três coisas as suas chances de pobreza são quase zero que é primeiro estudar algo que você ama e faria pelo resto da vida até de graça se fosse o caso aprender sobre vendas e não engravidar fora do casamento e eu não sei se você sabia mas pessoas que assistem que consomem tem dez vezes mais chances mais probabilidades de engravidar porque não tem controle sobre seus impulsos sexuais e lembre-se do que eu disse não começa no vídeo começa antes nas redes sociais lembra do que eu falei? então um outro truque que eu posto daqui é você começar a ficar atento cara as músicas que você ouve na verdade eu vou ser bem sincero substitui esse monte de música que você ouve que só fala em senta-senta bunda-a-bunda por audiobooks você não fala assim ah eu não gosto de ler então começa a ouvir audiobooks resumos de livros em áudio você põe pra ouvir e aprende conteúdos incríveis que podem mudar a sua vida é de graça tá no youtube ou então você pode assistir podcasts também conteúdos incríveis que podem fazer você subir de nível claro você tem que selecionar um podcast de acordo com o lugar onde você quer chegar um podcast sobre negócios um podcast sobre homens de valor um podcast sobre aquilo sobre o seu ponto B sobre o que é ter sucesso na sua cabeça coisas como essa te deixam mais inteligente te deixam acima da maioria das pessoas e eu não quero ser um chato aqui cara mas não adianta esse é o meu papel eu preciso fazer isso por você talvez nunca ninguém tenha feito a minha missão aqui no youtube é aumentar a sua autoestima ou seja aumentar a autoestima de todos os homens e fazer todos vocês serem bem sucedidos essa é a minha missão e por isso eu vou deixar de presente pra vocês na descrição desse vídeo três audiobooks gratuitos eles são sobre desenvolvimento pessoal e sucesso pra que vocês possam ouvir eles e subir de nível vocês nem precisam procurar é só clicar ali e assistir não paga nada é de graça depois de acabar esse vídeo nas telas finais aqui eu vou deixar basta você clicar escolher qualquer um deles caso você não queira ver agora você também pode clicar neles e salvar nas listas para ver depois ou seja caso você não tenha tempo pra ver agora nessa sequência você assiste até o final deixe seu like seu comentário e clique em salvar pra ver depois você pode até não saber mas estudos provam que existe uma ligação direta entre as músicas que você escuta e as suas ações especificamente na área do cérebro então é óbvio que se você desintoxicar o seu cérebro disso e ficar mais inteligente você vai ficar mais rico mais bem sucedido um homem de valor muito mais rápido você vai ter vantagens sobre a maioria dos homens muito mais rápido eu tive acesso a esse conteúdo isso mudou minha vida e por isso que eu estou aqui trazendo pra você porque eu quero que você também saia de onde você está e chegue onde você quer chegar o mais rápido possível e fazendo isso você vai ter as mulheres mais lindas as mulheres de maior valor a sua disposição porque agora você não é mais o escolhido você tem o poder de escolha o grande problema é que nada disso é instantâneo e você se masturba por quê? porque o prazer é instantâneo ou seja você não aprendeu a gratificação a médio e longo prazo na sua vida e se você não aprendeu isso quando você está lá sozinho no seu quarto ninguém está vendo você você está rolando ali estriante ó aqui vendo umas bundinhas rebolando você acaba evoluindo e caindo na masturbação porque já foram implantadas na sua mente no seu subconsciente essas ideias de FIA principalmente de premiação imediata porque é claro você vai pensar que mal faz se não tem ninguém me olhando e o que você faz quando ninguém está vendo define o seu destino isso é muito importante e aos poucos quando você for se tornando disciplinado você vai aprender a gostar e ter prazer a fazer coisas que te dão prazer literalmente a médio e longo prazo e quando eu digo médio e longo prazo não estou falando de 10 anos de um ano eu estou falando as vezes de 30 dias inclusive pausa para o like no vídeo se você não deu like ainda e para o comentário nofap escreve aí n-o-f-a-p se você chegou até aqui você faz parte do 1% então comenta aí nofap que eu sei que você faz parte do 1% fiéis que vem os dias até o final e eu vou te honrar vou te responder porque o melhor vem agora comentou? então bora pornografia é um vício difícil de quebrar se não fosse não teríamos tantos brasileiros principalmente viciados nisso e quando você superar esse vício da pornografia cara é muito bom porque você sente tão poderoso você sente como se você realmente pudesse superar qualquer coisa na sua vida e deixa eu te explicar melhor com números para que você possa entender quando você come uma comida muito saborosa muito gostosa a dopamina aumenta 150% a mais que o normal quando você consome nicotina por exemplo cigarro a sua dopamina aumenta 200% a mais que o normal e quando você faz sexo ela aumenta 250% a mais que o normal e quando você consome cocaína por exemplo ela aumenta até 340% a mais que o normal o problema da pornografia como eu te falei antes é que ela aumenta seus níveis de dopamina em 250% a mais do que o normal assim como digamos o sexo porém ao contrário do sexo ela mantém o seu nível de dopamina por mais tempo que a coca você sabia disso esse é o tamanho do desafio mental que você deve travar a partir de hoje já que ninguém está vendo é só você contra você e é aí que a conta chega é agora que se separam os homens dos meninos então quando você estiver sozinho no seu quarto e pensa que porra fia não é grande coisa é quando exatamente você tem que construir uma força mental lembra de mim lembra do que eu te falei o que nos leva ao número 7 cara isso é a coisa mais incrível do mundo você vai aprender a amar e ser amado de verdade não deixe que os cegos te conduzam pelo caminho errado aqueles seus amigos que eu chamo de vampiros né mal sucedidos cara esses que não sabem se relacionar com mulheres ou então que não são nem casados nem tem relações com mulheres de alto valor eles não são bons exemplos pra você inclusive existem estudos que comprovam que quanto mais parceiras sexuais você tiver menor é a chance de você ser feliz num relacionamento sério você sabia disso? então ser disciplinado com quem você está realmente de fato se conectando permite com que você crie uma conexão com que você ame e com que você seja amado de verdade não algo ilusório na sua mente e aí sim você terá força mental pra ter sucesso na sua vida e pra ter um relacionamento que vai levar você pra um outro nível aí sim você se torna um homem de valor mas pra isso você precisa ter controle mental e você tem várias técnicas várias dicas nesse vídeo qual é a sua maior desculpa pra continuar se culpando a partir de hoje você não tem mais então presta bem atenção eu vou deixar dois vídeos na tela e você tem duas opções assista algum desses dois vídeos aqui que eu mesmo estou indicando pra você pra você subir de nível ou então vai aqui embaixo nos comentários e deixe a sua maior dificuldade a sua maior dúvida e eu vou te responder pessoalmente a gente se vê nos comentários ou nos próximos vídeos valeu